Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo, caiu de paraquedas, estava passando, quis dar uma olhadinha no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e deixa o seu comentário. A todos que já são inscritos, que estão chegando, meu muito obrigado, Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Galera, hoje neste vídeo eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o Kefir de Leite. Não entendo nada, mas estou vivendo agora esta nova emoção. Então, se você quer saber um pouco mais, vem comigo. Então galera, vamos lá. Será que vocês, por um acaso, já tomaram algum iogurte que vocês pensavam que era iogurte e depois descobriram que era Kefir de Leite? Ou mesmo um Danone, algo mais denso, algo mais grosso e vocês descobriram também que não era essa substância mais grossa e sim Kefir de Leite? Então gente, o Kefir, ele está sendo muito procurado, não só no Brasil, mas no mundo. Ele está sendo muito solicitado, muito procurado pelos benefícios que ele promove. Segundo estudos, o Kefir, ele é rico em diversas vitaminas que fazem bem, obviamente, ao nosso organismo. E no vídeo de hoje, como vocês vão ver aí a seguir, eu vou estar mostrando mais ou menos como que eu manuseio ele, como que eu trato ele, certo? E vou falar um pouco aqui sobre todo este processo antes mesmo de vocês assistirem o vídeo e depois pode ser que eu fale mais um pouco. Então, vamos lá aos detalhes. O Kefir, gente, ele já vem sendo utilizado há muitos e muitas centenas de anos atrás. Ele é muito cultivado na região oriental e ocidental da Ásia. E ele é um bacilo que ele, sendo cultivado e sendo ingerido, ele promove, ele é uma bactéria, né? Ou melhor, ele é um Kefir, ele é um bacilo, mas ele fabrica, no caso, ele cria as bactérias boas para o nosso organismo. Ele é muito utilizado, principalmente, para tratar a nossa parte aí digestiva, o intestino, podendo ser consumido, né, de forma natural, após a sua fermentação, ou em receitinhas, diversas receitas que é só usar a criatividade. Gente, o Kefir, ele é rico em vitaminas, que são benéficas ao nosso corpo, ao nosso intestino. Quando o intestino, ele é tratado, várias áreas do nosso corpo reagem e respondem de forma positiva, tá? Pele, cabelo, unhas, articulações, várias partes do nosso organismo vão responder de forma positiva. Parece que não, mas o intestino do nosso corpo, o nosso intestino, ele tem uma função extremamente importante para o bom funcionamento geral do nosso corpo. E o Kefir, ele promove, né, esse bom funcionamento. Ele promove esse bem-estar, ele promove esta saúde. Porque as bactérias que vão ser aí formadas, as bactérias boas, elas vão lá dentro do nosso intestino combater as bactérias ruins, certo? Então, gente, ele é uma boa pedida, principalmente para quem quer fazer dieta ou mesmo quem não faça. Mas há também as restrições. Algumas pessoas não podem ingerir o Kefir. Existe aí o Kefir de leite e existe o Kefir de água. Pessoas que não podem ingerir o Kefir de leite porque são intolerantes à lactose ou a qualquer outra substância do leite podem estar ingerindo o Kefir de água. Só os grãos do Kefir, eles já possuem aí oito tipos de leveduras, dezesseis lactobacilos, tipos de lactobacilos, e dois tipos aí, no mínimo, de bactérias, podendo aí ter até nove tipos de bactérias positivas, bactérias boas aí para o nosso organismo. Eu não sei se vocês sabem, mas o excesso de gases, um exemplo que eu vou dar no organismo, eles são bactérias ruins. Elas que soltam, eliminam esses gases nocivos em nosso organismo e ficam sobrecarregados de gases. As bactérias boas do Kefir, elas ajudam também a combater essas bactérias ruins, eliminando de uma forma mais saudável e natural os gases ou impedindo que essas bactérias ruins produzam e soltem esses gases dentro de nós. Então, elas vão, tipo, vou dizer, matar as bactérias ruins e elas não vão, então, produzir esses gases que nos fazem tanto mal. Eu quase morri há algum tempo atrás por causa de gases e eu não imaginava que eram gases. Muitas pessoas que estão aqui assistindo podem ter noção disso, que gases é uma coisa, assim, terrível. Quando ele se acumula em nosso organismo e começamos a sentir dores terríveis, mas são as bactérias ruins que eliminam e soltam esses gases dentro de nós e esses gases acabam nos prejudicando. Aí, com excesso, como eu falei, eles começam ali a apertar os órgãos, a gente começa a sentir dores, porque eles vão ocupando espaço. É como se fôssemos uma bexiga. E quanto mais cheia de ar, mais chicada, mais dolorida, vamos dizer, que ficaria aquela bexiga, que ficamos nós. E chega um momento que a bexiga estoura, né? Nós não estouramos, mas vêm as dores terríveis, porque é como se os órgãos lá dentro estivessem tão espremidos que quisessem estourar. Então, parece ser algo simples, mas não é simples. E o kefir ajuda a combater também este tipo de bactéria do nosso organismo. Eu vou falar aqui pra vocês, estou com uma colinha aqui agora, porque senão eu vou lembrar de tudo, mas o kefir, ele produz alguns tipos aí de vitaminas. São várias vitaminas, mas algumas delas são a vitamina B, vitamina B12, vitamina B3, B6, vitamina K, triptofano, cálcio, ácido fólico e carboidratos. Essas são algumas das vitaminas que o kefir de leite produz. O kefir de leite, ele é mais saudável do que ele... Tem mais vitaminas, né? Do que o kefir de água. Ó, vou falar mais algumas aqui. Ele também produz o ácido pantotênico, o fósforo, aminoácidos, proteínas, magnésio, potássio. Certo? Ele trata aí, então, a saúde intestinal, colabora na formação de músculos, reduz aí problemas estomacais, como eu falei, também faz parte. Alivia doenças respiratórias, você que tem problema aí respiratório, né? Que tem... Muita gente tem rinite, sinusite, bronquite, it, 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 it. Problemas respiratórios. É muito bom estar consumindo aí kefir de leite. Regula funções hepáticas, ó, quem tem problemas no fígado. Ele luta contra problemas articulares. Promove resistência ao sistema imunológico. Auxilia os sistemas de transtornos psiquiátricos. Proporciona melhor aparência e realiza funções circulares. Ou melhor, circulatórias. E aí, gente, tem pessoas que vão perguntar, né? O kefir de leite remagrece? Eis a questão. Bom, é uma coisa que sempre é dito. Gente, eu tô toda encapotada aqui, porque eu fui para o culto, cheguei. E sentei, eu falei, vou gravar logo um pouco sobre o kefir. Porque senão eu não posto esse vídeo, né? Já tem uns dias aí que eu gravei o vídeo e falta aqui o complemento dele. Então, cheguei, já sentei, bora falar um pouco com vocês. Mas, enfim. Tem pessoas que vão perguntar, né? O kefir de leite emagrece? Eu costumo dizer que o que realmente emagrece é a gente fechar a boca, né? Porque nós temos um péssimo hábito de tudo que é gostoso, queremos comer demais. E aí, quando engordamos, poxa, eu não consigo emagrecer, faço tanta dieta. Mas aí, né? A gente vai perguntar, que dieta? Da lua cheia, né? Qual é a dieta? Enfim. Fechar a boca, gente. Mas fechar a boca não é deixar de comer. É se alimentar de forma mais saudável. Fechar a boca para os alimentos ruins, que trazem problemas para a nossa saúde. Aqueles alimentos que são mais saborosos, mais gostosos, entre aspas, são os mais prejudiciais. E que acabam nos engordando. Então, fecha a boca para esses alimentos. E começa a abrir a boca, não em excesso, de forma moderada, aos alimentos mais naturais. E aí, a pessoa vai na nutricionista, a nutricionista fala, quanto mais colorido o prato, mais saudável. Aí, a pessoa vai lá e coloca, né? Um sorvete de morango, coloca lá um doce de manga, que seja, se entendeu, vai dizer que é de fruta. Mas é tudo doce, às vezes industrializado, ou mesmo que seja feito em casa. Está com excesso ali de doces, de massas, de gorduras, de ingredientes que são prejudiciais. Então, tudo que é mais colorido, natural. Não passado por um processo de transformação. Fica a dica. Então, gente, eu vou aqui puxar para vocês, ó. Porque o fio de leite pode sim emagrecer. Ele proporciona uma sensação de saciez. Quando a gente ingere ele, vamos supor aí um copo de até 150 ml, no máximo. Não pode ingerir demais. Tudo em excesso, acabei de falar, faz mal. Então, suponhemos que a pessoa consome aí 150 ml por dia. Ele vai sim, você vai estar realizando aí uma rotina, né? Uma rotina de ingerir aquele elemento que vai tratar o seu organismo, o seu intestino. E quando o seu intestino começa a funcionar bem, automaticamente, todo o seu aparelho digestivo, respiratório, vai funcionar melhor. E, consequentemente, como eu ia falando, você vai também emagrecer. Porque você vai evacuar conforme as necessidades, sempre nas horas certas. E detalhe, sentiu vontade? Nunca segure. Nunca prenda. Põe pra fora. Seja urina, sejam fezes. Deu vontade? Põe pra fora, certo? Porque acumular, quando você acumula, aquilo vai empedrando dentro de você. E dificulta na hora de sair. É a chamada prisão de ventre. Vai dificultar, vai atrapalhar o seu sistema ali, né? O funcionamento natural do seu organismo. Então, deu vontade, gente. Põe pra fora. É a melhor coisa. Você vai ver como que limpa. Como que você vai se sentir mais leve. Vai se sentir mais disposta. Ou disposto. Vai se sentir melhor. Ele contém boa quantidade de proteínas que ajudam a acelerar o metabolismo. Gente, eu estou lendo assim com meus olhos fechadinhos. Porque eu estou aí numa saga do óculos. Depois eu conto essa história pra vocês, tá? Promove uma melhor digestão. O que consequentemente remove as toxinas. Foi o que eu falei já. Do corpo. E facilita a metabolização de gorduras. Possui baixas calorias. Normalmente 90 calorias a 100 aí. A cada 100 ml. E melhora a quantidade de fluidos corporais. Que foi o que eu falei aí, né? Da retenção tanto de líquido, como de gases, como de fezes. Sejam quais fores os fluidos. Eles serão eliminados da maneira correta, no tempo correto. E vai fazer bem pra vocês. Agora vamos ao passo de como fazer o kefir. Então, como fazer não. Como tratar, tá? Então, eu vou estar exemplificando aí pra vocês. Eu tenho uma porção bem pequenininha. Eu tinha duas bolinhas. Essas duas bolinhas se multiplicaram até essa quantidade que vocês vão ver agora no vídeo. E pararam por aí. Não sei se estou fazendo alguma coisa de errado, gente. Eu vou demonstrar a forma que eu aprendi, tá? E que eu faço. Uma dica, não utilizem nada de madeira. Nada de metal. Vocês vão me ver utilizando aí a peneirinha de metal. Não utilize. Utilize apenas utensílios de plástico e de vidro. Certo? Para mantê-lo, armazená-lo. Armazene em recipientes de vidro. Então, bora lá pro passo a passo? Agora sim. Me segue aí com vocês. Então, galera, vamos lá. Pra mim, tratar a colônia de kefir, eu vou precisar de pelo menos... Gente, utensílios de vidro, tá? De preferência, se estiver transparente, melhor. Mas independente, que seja de vidro. Ou, se precisa de algum outro utensílio, use plástico. A única coisa que eu vou usar que não é de plástico é essa peneirinha, porque eu não tenho outra. Eu tinha peneirinha de plástico, mas eu troquei todas por peneirinhas de metal. E não é muito aconselhável, mas enfim. Eu vou precisar de três vasilhas, entre aspas, né? Porque uma das vasilhas já está o kefir. Eu tenho bem pouquinho. São umas bolinhas bem pequenininhas mesmo. Ó, tá vendo? O copo tá lá no fundo. Se vocês olharem bem... Tem um kefirzinho lá no cantinho. Não vai dar pra ver agora. E mais um pouquinho embaixo. Aqui, já passou a noite. Eu vou até mexer com a colher pra vocês verem. Aproximar aqui. Vou ver se jogando luz vai ficar melhor. Calma aí. Hum, vamos lá. Ó. Está iogurte. Tá vendo? Vira um iogurte. Ó, isso aqui é um kefir. Vou tentar pegá-lo. Opa, opa, caiu. Aqui, ó. Aqui é um bacilo de kefir, essa bolinha. Tem mais algumas bolinhas aqui no fundo, tá? Ó, aqui tem outra bolinha de kefir. E o que que eu vou fazer? Eu vou coar. Vou passar esse kefir de um copo para outro. Não vou usar esse de vidro. Esse de vidro vai ser o que nós vamos depois depositar novamente. Eu vou usar esse aqui de plástico porque eu já vou ingerir, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a peneira. Do lado correto, né, Mércia? E vou... Colocar o nosso kefir na peneira. Como eu falei, eu tenho bem pouco. Aqui na peneira eu vou colocar o meu kefir. Ó, tá vendo? Eles ali, ó. Opa, quase que eu derramo eles aqui. Aqui, ó, gente. Aqui tem uma bolinha de kefir. Ela estava presa. Deixa eu soltá-la. Agora sim, vou colocá-la aqui. Será que foi tudo? Tá, passamos todo o kefir pra cá. Aqui eu vou coar. Não posso amassá-los, tá? Eu estou mexendo assim, ó, levemente, para que o iogurte escorra pra parte de baixo. Normalmente, eu não gosto de mexer. Eu tenho a leve impressão de que eu estou machucando eles. A gente vai ficando meio abitolada, sabe? Eu gosto de balançar assim. Gente, não é que vai ficando abitolada, não. Mas que a gente parece que pega um carinho. Parece que eles são uns bebezinhos. Eu chamo eles de meus bebês. Quando eu vou comprar leite, eu falo, vou comprar leite para os meus bebês. Ó. Eles estão ficando por cima. Eu vou balançar mais um pouquinho pra não ficar um vídeo muito extenso. Esse vídeo vai ser curtinho e já volto. Bom, então, voltei aqui. Eu fiquei peneirando assim com bastante força e voltei. Agora dá pra vermos melhor. Olha aqui. Essas bolinhas branquinhas meio amareladinhas, né? Porque elas são mais amareladinhas do que o leite. São o kefir. Ah, eu queria tanto mostrar. Bem de perto. Ó. Tá vendo? Eles são o kefir. O que que eu vou fazer agora? Vou levá-los pra debaixo da torneira e vou banhá-los, né? Dar um banhinho pra eles ficarem limpinhos, cheirosinhos. Cheirosinhos entre aspas, né, gente? Tô falando que a gente acaba considerando eles os bebês de verdade. Então, venho aqui embaixo da torneira. E eu lavo somente assim. Prontinho, gente. Opa, opa, opa. Cuidado. Aqui meus bebês estão limpos. Totalmente limpos. Eu vou colocá-los agora num copo. Mas em qualco dos três copos. O único que está limpo ali. Ó. Esse que está limpo. Coloquei todo o kefir ali. Essa peneira eu ponho pra lavar. Essa colher, eu vou dar uma lavada antes, mas eu vou tomar aqui. Ó, gente. Fica bem grossinho, ó. Tá vendo? Fica um iogurte. Então, eu vou lavar. Ou melhor, vou tomar esse iogurte. Aí, lavo essa colher. E aí, eu venho colocar o leite aqui. Tá? E aí, gente. Vamos lá. Eu coloquei o kefir aqui. Ou melhor, o leite aqui num copo. E vou transferir o kefir pra cá. Ao invés de colocar o leite em cima dele. Por quê? Porque eu percebi. Pode ser uma impressão minha. Mas eu percebi que todas as vezes que eu coloco o leite em cima dele, ele fica grudadinho no fundo. Então, eu colocando primeiro o leite e depois o kefir, ele não gruda tanto no fundo. Então, deixa eu pegar essas crianças aqui. Ó, já estão lá grudadinhos sem querer sair. Tá vendo? Olha como eles são. E aqui, vou dar uma mexidinha assim de leve. Sem machucar os bebês. E pronto. O que que eu costumo colocar aqui em cima? Eu coloco um guardanapo, tá? Um guardanapo limpo, sequinho. Eu coloco assim por cima. Não pode abafar. Não pode também ficar descoberto. Não pode ficar sob a luz. Então, eu coloco um guardanapo. Que não vai abafar. E coloco lá no cantinho entre a minha airfryer e o meu filtro. Opa, tá vindo uma brecha ali. Fecha. Fica bem fechadinho. Olha aí, gente. É assim que eu deixo. Tá vendo lá? A airfryer tá... O filtro tá aqui. A airfryer tá aqui. Entre os dois, eu coloco o kefir. Ambiente escuro. Então, é o cantinho mais escuro que eu achei que eu sei que se virar, se acontecer alguma coisa, não vai estragar nada, não vai sujar nada. Certo? Agora eu vou virar a câmera e vou falar um pouco com vocês sobre o kefir. E então, pessoal, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Só pra lembrar, eu vou falar novamente aqui sete benefícios, tá? Ele aumenta a imunidade. Ele melhora a saúde intestinal. Melhora a intolerância à lactose. É recomendado quem tem problemas aí com leite, em relação à lactose, proteínas do leite, não ingerir. Porém, segundo estudos, pode se ingerir. Então, gente, eu já não vou dizer que pode nem que não pode. Aí fica a critério de quem tem a intolerância a fazer a pesquisa e decidir se vai ou não ingerir. Ou consulte um médico, tá? Um nutricionista. Ele previne também a osteoporose. Atua contra o câncer. Reduz alergias, como eu já falei. E mantém a pele saudável, tá? Ele é bom pra emagrecer, né? E tudo mais. Então, como conseguir o kefir? Vocês vão ver em vários sites aí, venda de kefir. Só que é errado vender o kefir. O certo é doar. Você conseguir doação de alguém. E não venda, certo? Mais pra frente, se a minha colônia de kefir crescer muito, eu posso anunciar aí doação. Caso ela não cresça, talvez eu esteja fazendo alguma coisa de errado. Agora, gente, o porquê que é errado estar comprando? Quando você recebe uma doação, você vai saber a procedência daquele kefir. Como ele é tratado, como não é. Você tem como se contactar com a pessoa que te deu e tudo mais. Quando você compra, você não sabe a fonte, você não sabe a procedência, você não sabe como que ele foi tratado. Então, pode te oferecer riscos. Existem casos aí de pessoas que estão ingerindo kefir contaminado. Por quê? Porque não foi bem higienizado a hora de fazer todo o processo dele, né? Todo o tratamento dele ali da colônia. E aí acaba contaminando. Então, tudo tem que ser muito bem esterilizado, muito bem lavado. O material de uso para o kefir tem que ser separado só pra ele, tá? Então, tem muito cuidado pra não comprar um kefir contaminado e ao invés de obter saúde, obter problemas. Por isso que a forma mais correta não é comprar, é receber de doação. Porque você vai saber a procedência, você tem o contato com a pessoa, dá pra você saber como que ele está sendo tratado ou não. Então, gente, eu não sou especialista, mas o pouco que eu pesquisei, que eu pude compartilhar, está aqui. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês compartilhem, que ele é um aliado da saúde. Eu agora comecei a fazer uso dele. Vamos ver se minha pele também vai limpar, né? Porque se fala que é bom pra pele. Então, vamos ver. Vamos fazer o tratamento externo e o interno através do kefir. Vocês vão estar me acompanhando e vão poder testificar, né? Se realmente ele é bom ou não. Eu, por enquanto, estou tomando uma quantidade aí de 5 mieles. Daqui a pouco eu vou tomar o meu, certo? A indicação é tomar pela manhã. Eu ainda estou desequilibrada e estou tomando à noite. Mas é melhor indicado tomar de manhã, ok? Então, gente, um forte abraço. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês, certo? Vocês estão presentes em minhas orações. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que através de vocês venham mais e mais seguidores. E eu aguardo, então, vocês deixando aí o meu abraço. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti